Galera, chegou um desafio aqui da gringa, meu parceiro. Vocês não têm noção quem é. Família, vocês viram que o vídeo hoje começou diferenciado, meu parceiro. O Mr. Beast acabou de invadir o nosso canal. Isso aí deve ser até porque vocês toda hora ficam falando que eu pareço o Mr. Beast brasileiro, né? Ele já me mandou até um áudio, família. Você é o tal de Nubru, né? Ouvi dizer que você tá dando uma de Mr. Beast aí no Brasil. Eu quero ver se isso aí é verdade mesmo ou só conversinha. Eu também gosto muito dos seus vídeos e eu percebi que, assim como eu, você também curte desafiar pessoas e as recompensar com muita grana. Cara, isso me deu uma ideia. Vou preparar uma lista de desafios que eu já fiz no meu canal pra você fazer ao longo da semana. Você topa? Pô, eu já sou muito fã, tá ligado? Eu componho muito o seu canal. Então pra mim vai ser uma honra fazer esses desafios aí do seu canal, né? Vambora. E o primeiro desafio já foi lançado, hein? Vamos ouvir aqui. Lá no meu canal, eu ofereci 100 mil dólares pras pessoas largarem o emprego. Acho que esse desafio vai ser impossível pra você concluir. Mas eu vou te desafiar mesmo assim. Encontre uma pessoa que largue seu emprego por 50 mil reais. Desafio aceito não somente pelo Novo Bruseira, mas também pela Blaze, que é patrocinadora deste vídeo. Essa maleta que a Blaze mandou pra mim tem 50 mil reais. Vou enquadrar algum funcionário e vou falar. Você aceitaria largar o seu emprego por 50 mil reais? Pá, tudo bom, moça? Moça, eu vou falar baixo aqui. Vim aqui te fazer uma proposta no seu emprego mesmo, viu? Não estranha, ó. Tô com uma maleta aqui cheia de dinheiro que eu sou patrocinadora pra guarderias. E é o seguinte, vou te dar agora 50 mil reais pra você largar o seu emprego. E aí, vambora? Moça, o meu chefe tá aqui. Não esquece, vamos pra cima, pô. 50 mil reais. Mas é sério mesmo? É sério, pô. É sério. Não tô de brincadeira, não. Ai, meu Deus. Não sei. Acho melhor não. Pá, boa tarde, tudo bem? Oi. Qual que é seu nome? Talita. Eu vou colocar essa maleta aqui em cima. Licença, pronto. Talita, é o seguinte, eu fui desafiado por um amigo meu e ver se as pessoas topam largar o emprego por 50 mil reais. Eu acho que eu já te vi em algum lugar. Não, não me vi em nenhum lugar, não, mulher. Foca aqui na minha proposta. 50 mil reais, vambora largar o emprego. Tá trabalhando aqui quanto tempo? Ah, dois meses. Dois meses, filha. Da onde vem esse dinheiro, mãe? Mas eu vou te mostrar, rapaz, porque eu tô vendo que você não tá acreditando muito no que eu tô falando. Então, ó, deixa eu virar a maletinha pra você aqui. Eita. Agora eu vi um sorrisinho. Você gosta das notas. E aí, Talita? Eu gosto, mas dinheiro não cai do céu, assim. Mas, ó, dinheiro não cai do céu, não. Tá vendo aqui, ó? Blaze, toma. Mas e aí, você acha que o patrão, alguém ia ficar bravo, pedir as contas? Ah, não, sim, né? Ainda mais porque faz pouco tempo, mas eu ia sujar um pouco minha carteira também. Não, por 50 mil. Vale a pena, não, não? E aí, vambora? É verdade mesmo? É de verdade, pô, que isso? Mas não tem que fazer nada em troca. Tem que pedir as contas, mulher. Pediu as contas, ganhou 50 mil. Se você quiser, você abre até uma lojinha melhor que essa aqui, ó. Ah, não, tá, tá, eu aceito. Já que você aceitou, ó, 50 mil reais pra você. Sente o peso da maleta. É sério? Meu, tá? Não, é sério mesmo. E eu vou te falar, teve um monte de gente que rejeitou, mas você aceitou, vai levar 50 mil reais pra casa, mulher. É sério? É sério, pô. Promete. Ó, melhor que promessa. É só olhar lá pra fora, ó, tá vendo a câmera aqui? Tá tudo gravado, mulher. Parabéns, ganhou 50 mil reais. E o melhor de tudo, não vai ter que pedir as contas nem nada. Vai ficar com o dinheiro, vai ficar com o emprego, tá bom? É sério, né? É sério, pô. Ai, eu posso te dar um grau? Vem cá, vem cá. Parabéns, viu? Eu já vendi minha casa por um dólar e agora vou desafiar você a vender a mansão do fluxo. Mas não quero que ninguém do seu time fique sem onde morar. Então eu te desafio a vender algo de muito valor seu por um real. Acha que consegue? Vender a mansão do fluxo é complicado, né, troco? Por um real, aí, dos moleques me matam, mano. Mas eu tenho uma parada muito valiosa aqui dentro do carro, nesse relógio Rolex, que custa de 80 mil a 100 mil reais aí, troco. Muita grana, meu parceiro. Vou tentar vender esse relógio por um real, mano. E ô, Mr. Bicho, presta atenção só como é que se faz. Vambora. Tem um cara sentado aqui, eu acho que eu vou ir lá trocar uma ideia com ele. Pá, tudo bom, irmão? Peraí, peraí, peraí. Atrapalhei aí não, né? De boa. E aí, beleza? Qual que é seu nome? Douglas, e você? Douglas, prazer, Bruno. Tô rodando aqui na praça, meu parceiro, pra tentar vender uma parada. Já troquei ideia com o pessoal e vim aqui conversar com você pra fazer uma promoção pra você. Vendendo um reloginho da hora. Um Rolex, já ouviu falar já? Já. Esse aqui tu tira onda, hein? Parece ser um cara gente boa e tudo mais. Um real. Oi? Um real Rolex, pô. Ô, louco, meu! Ou é falso, ou é de alguém, assim. Ninguém vende por um real, um Rolex, assim. Fazer uma promoção, pô. Eu tenho uma coleção e decidi fazer uma promoção com um Rolex meu. Não, é um negócio assim, eu não acredito que alguém vai fazer uma doação de um Rolex pra alguém. Mas você tá achando que eu roubei? Aí você tem que saber, né? Você tem certeza que você não vai aceitar por um real? Não, porque eu compro, vem alguém atrás de mim depois, não. Obrigado. Tá bom, Douglas. Valeu, viu? Boa sorte. Desculpa ter te atrapalhado aí, tá? Boa sorte. Boa sorte. Beleza, irmão? Não acapalhei não, né? Não, não. Tô com umas paradas lá em casa que eu tô querendo me desfazer. E tô querendo vender esse meu relógio aqui, mano. Não te interessa não, meu parceiro? Rolex? Já ouviu falar já? Esse aqui botou no pulso e tira onda, hein? Realmente. Tô fazendo uma promoção de um real nesse Rolex aqui, você acredita? Sabe quanto que custa, né? Tentei vender pra um cara ali, o cara, pá, comer assim e tal. Até porque, sei lá, né? O pessoal acaba desconfiando, mas não. Realmente é meu. Tem uma coleção e tô querendo me desfazer aí. É desconfiar um real no Rolex. Bora botar no pulso aí, pra tu já ver como é que vai ficar aí, ó. Vou fechar aqui bonitinho. Já vai aprendendo aí, é, porque relógio aí é complicado, ó. Caixinha, tudo bonitinho. Tá no pulso é seu, um real, bora. Isso tá estranho. Tá estranho não, cara. É sério, um real. Confia, cara. Vou te deixar aqui na caixa, tudo bonitinho. Quanto? Um real. Não dá pra acreditar, não. Ô, meu, eu tô querendo te ajudar. Tô te vendendo um relógio desse por um real, cara. Vê aí. Ficou bom, ficou não? Ficou demais. Aí. Tô escutando as moedas. Mentira, que tem um real contado. É sempre não. 25, 25, 25. Um real. É o meu criado. Fechou? E aí, da hora? Da hora, pai. Ei, Luzera, pode tirar uma foto pra você, mano? Pode. Acabei de vender esse relógio, que eu fui desafiado pelo Mr. Bish. Dá uma olhadinha lá, ó. Tá gravando, fechou? Não, não acredito. Acabei de vender um relógio por um real, você acredita? Um real. Tô junto, satisfação. Aproveita o relógio aí, mano. Mr. Bish, tá me dando é muito prejuízo. Nobru, agora vou te desafiar a fazer algo que você sempre faz, mas dessa vez quero que você use sua criatividade. Agora, eu te desafio a dar mil reais pra um de seus inscritos. Você topa? Família, desafio aceito. Tô vendo um monte de gente aqui nessa praça, tropa. Com certeza, quando eu sair, vai acabar aglomerando. E eu vou dar cem reais pra cada um que foi inscrito no Nobru Vlogs, tropa. Esse pack vai dar mais de mil reais aí, com certeza. E o que eu não faço pra ser o Mr. Bish brasileiro, né, tropa? Então, vambora. E, rapaziada, da hora gravar um bagulho com vocês? Vocês me conhecem, né? Ou não conhecem, não? Então, ó, é o seguinte. Vou dar cem reais pra cada um que foi inscrito no meu canal aí, entendeu? Cadê, puxa? Canal no Bruceira, pelo... Canal principal aí tá certo. Agora, ó, vamos pesquisar Nobru Vlogs, que é meu outro canal. No primeiro já valeu já, paizão. Cemzão pra você. E aí, meu cria? Aqui, ó. Nobru... Já tava pesquisando já, né, danado? É esse aqui mesmo. Aí, tropa, ó. Nobru Vlogs, a fera. Tá inscrito? Tá inscrito o homem aí, ó. Topa, paizão? Nobru Apelão! Tá inscrito, paizão? Os dois, se quiser ver ainda. Toma. Inscrito com o sininho ativado, tá, tropa? Aí, fecha o meu parceiro. Cemzão pra tu. Tá inscrito. Rapaziada, o último da fila. Alô, Mr. Bicho? O Nobru Zé tá cumprindo o desafio. Ai, o Mr. Bicho é o herói! Dessa vez, o Mr. Bicho me desafiou a fazer um dos vídeos mais chocantes do canal dele. Confere aí pra ver qual é. Rapaziada, se liga só. Vou jogar um pouquinho na Blaze, foi show? Tem um Crash Double em Minus e que eu gosto muito. Vou aqui no Minus. Pra quem não sabe como que funciona o Minus, tropa, ele é meio que um campo minado, tá ligado? Que tem um diamante e tem as bombas. Então você tem que assentar um diamante pra ir aumentando o seu dinheiro. Ó, vou colocar 10 mil aqui, tropa. Vamos lá. Joguei aqui. Boa. Joguei aqui. Boa. Já tô com 14 mil, tropa. Joguei aqui. Boa. 18 mil, meu parceiro. Mano, só falta mais um pra me dobrar minha banca, tropa. Joguei aqui. Boa. Tropa, com 10 mil, eu fiz 24.372. Família, aí é muito fácil aqui na Blaze pra vocês fazerem o depósito, tropa. É só vir aqui, ó, depositar sessão de Pix, cartão de crédito. Muito, muito, muito fácil. Dando uma dica aí pra vocês, tropa. Tá rolando um sorteio semanal de inverno aí da Blaze. Vocês com mil reais já vão concorrer a um milhão de reais. Sorteado aí pela própria Blaze ao vivo. Como eu tava falando de depósito, já sabe, né? Usa o cupom NOBRU, família, que vocês conseguem até 100% de bônus, até mil reais. Então, se colocou 500 reais, vai ficar com mil reais. Colocou mil, vai ficar com 2 mil, colocou 200, vai ficar com 400. E é isso. Alô, Blaze! Lá no meu canal, um inscrito levantou o carro e levou uma premiação. E você, conseguiria levantar o carro também? Te fira. Mais um desafio que nós vamos cumprir, né, Mr. Bicho? Tô com o meu paizão aqui. Tá com quanto ainda? Já fala logo, pai. 5K. 5 mil reais. Pra quem conseguir puxar esse carro aqui, meu parceiro. Pago 6 anos pra você fazer isso aí, ó. Eu tô pagando 5K. O cara quer me dar 100, rapaz. Os caras que botam o bagulho aqui assim, vai embora, né, pai? Vai dar bom. Força, homem. Poxa, eu tô puxando. Saiu nem do lugar. O carro tá balançando. Tá balançando, mas não vai, mano. Aí, mano. Eita. Não vai, não vai. Nós amamos um inscrito muito forte. Vale por 5 inscritos, homem. Ô, tamanho da fé. Ah, meu marido. Ó, devagar. Temos aqui um carro. Desafio feito pelo Mr. Bicho aí no meu canal. Você vai pegar essa corda, você vai ter que carregar o carro. Mano, você chegou lá, já era. Vai levar os 5 mil reais pra casa. Tem que dar uma dificultada, né? Tem que o cara achar que era só tirar o carro do lugar. 3, 2, 1. Valendo! Tá pesado, né, homem? É. Ave Maria, ele não tá fazendo contagem, não. Boa, boa. Segura aí, homem. Agora parece que foi, hein, tropa? Agora foi. Bora, vambora, vambora. Vambora. Vai, Jeffão. Jeffão, vai pra cá, Jeffão. Vamos, Renan. Força, força. Só mais um pouco. Vambora, homem. Vambora. O homem tá vindo, homem tá vindo. Ô, pai, que isso aí? Para de atrapalhar o cara. Agora vai. Pegou o embalo, vai. Renan, é o seguinte. Vambora. Se encostar aqui na minha mão, é os 5 mil reais, meu. Oxi, tá indo embora o carro. Vai, 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 vai. Eita. É o 5 mil. Amassou, meu cria. Mano, o cara tá babando tudo aqui. Então é isso, Renan. 5 mil reais. Oxi, segura o carro, homem. Oxi. Aqui, fica segurando aí, Jeffão. Boa. Segura, boa. Fica aí, então. Nem conseguiu me falar. Eu já gastei 1 milhão de dólares em 24 horas no meu canal. Mas já que você tá começando, eu vou pegar leve. Eu te desafio a gastar 5 mil reais em 30 segundos. Você é bom em gastar dinheiro mesmo? A galera de casa vai descobrir. 5 mil reais. Esse cara tá querendo me falir, tropa. Vou fazer assim. Mil reais pra uma pessoa aleatória gastar em 60 segundos. Vambora? Já enquadrei aqui. Ah, Daiane, tudo bem, meu amor? Você veio comprar o quê, meu amor? Eu ia comprar pão, né? Dá pra comprar pão, mussarela. O que você quiser, meu amor. 3, 2, 1. Valeu! Coi, 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 minha. Minha calça vai caindo, minha tropa. Ela já sabe até o lugar que ela vai, mano. Levar umas coxas de frango aqui pra ela aqui, ó. Batata frita, cebolinha. Valeu o carrinho, Oxi. Oxi, Maria. Daiane. Vou botar uns coisinhos aí dentro aí. 20 segundos. Chocolate pra criançada aqui, ó. Vambora, 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 vambora. 4, 3, 2, 1. Calma, deixa eu respirar. Dá moleza ainda, pai. Ela deu dois segundinhos a mais. Mas o tempo foi esse, tropa. Essa compra aí vai ajudar em casa, hein? Vambora ver no caixa quanto que deu essa brincadeira aqui, família. 1.819,80. E aí, Daiane, como é que vai ficar essa compra aí? Não sei. 1.000 do meu bolso e 1.800 do seu? 1.800 eu não tenho. Oxi, mas não combinou 1.000 real, ué. Vou pagar 1.800 aí pra sua compra. Mentira, sério? Aí, ó. Obrigada, hein. Mr. Bicho, pai cumprindo sempre o desafio daquele jeito, né? Ah, Mr. Bicho brasileiro, esquece, família.